Existem poucas diferenças entre divulgação científica e jornalismo científico. O primeiro se destina a divulgar a ciência à população e tem por finalidade divulgar as próprias descobertas, além de colaborar com a inserção da sociedade em assuntos científicos. Porém, quando falamos do jornalismo científico, nós também estamos falando sobre algo que se destina a informar sobre a ciência. Porém, o texto de divulgação científica não é um texto científico, mas sim um texto que media o conhecimento científico de uma comunidade de especialistas para um público leigo. O que isso quer dizer? Bem, primeiro, que não há intenção de fornecer dados técnicos, pelo contrário, as informações presentes no texto de divulgação científica precisam ser de fácil acesso para qualquer tipo de leitor. A redação jornalística, voltada para a ciência, iniciou-se no século XVI, quando a Igreja e o Estado censuravam o trabalho dos cientistas. As reuniões aconteciam às escondidas e foram uma alternativa encontrada pelos pesquisadores para manter uns aos outros informados sobre suas descobertas. No Brasil, as atividades científicas começaram com a Corte Portuguesa, em 1808, com a criatura criação dos institutos de ensino superior, algumas voltadas às atividades científicas. Em meados de 1990, a divulgação científica chega à internet, através de jornais eletrônicos, sites de pesquisa e debate, abrindo assim uma nova forma de aprender a ciência. Hoje, a internet é a forma mais acessível para pesquisadores de diversas áreas. O jornalismo científico tem como função promover a divulgação da ciência ao homem leiro, sendo a ponte entre o cientista e o público não especializado. A veiculação de informações científicas se classifica de duas formas, através da disseminação e da divulgação. Disseminação é quando a informação é voltada a um público especializado. Divulgação é quando essa informação é voltada para o público em geral. O jornalismo científico refere-se a estratégias e mecanismos para a divulgação de fatos voltados à ciência e à tecnologia. É importante saber que reportar assuntos científicos exige muita ética e cuidado. Um erro na checagem de informações pode comprometer o trabalho científico, causando desde procuras por curas milagrosas até histeria por informações exageradas. Por fim, a veiculação de informações científicas depende de se observar todas as facetas da ética jornalística e, assim, ser uma ponte do público para as novas descobertas em vários campos da ciência. Existem diferenças entre divulgação científica e jornalismo científico. Quando falamos da divulgação científica, ela se destina a divulgar a ciência à população com a finalidade de divulgar as próprias descobertas, além de colaborar na inserção da sociedade em assuntos científicos. Quando falamos de jornalismo científico, estamos falando de um trabalho que se destina a informar sobre a ciência. A finalidade das duas é praticamente igual, porém, a linguagem utilizada e o canal são diferentes. Na divulgação científica, a linguagem é coloquial, enquanto no jornalismo científico é utilizada a linguagem jornalística e técnicas específicas para cada meio. A abordagem e o meio de transmissão também são diferentes. Na primeira, utiliza-se uma fonte ou tema e na segunda, se for o caso, são utilizadas várias fontes, a fim de comprovar a veracidade da informação, além de fornecer mais dados. A mídia utilizada, no caso da divulgação científica, são as mais diversas. Utilizam-se livros, manuais, revistas e os próprios meios de comunicação de massa, como TV e rádio. No jornalismo científico, são utilizados somente os meios de comunicação de massa. As principais características dos textos de divulgação científica são compreender uma prática social e, além disso, constituir uma fusão de diferentes domínios discursivos de saber. O discurso de cunho científico, o jornalístico e o cotidiano. A divulgação é uma recriação do conhecimento científico para torná-lo acessível ao público leitor, que é distanciado da ciência, isso é, os leitores potenciais que podem ser leigos em determinados assuntos. O discurso tem um fim específico, ou seja, pretende informar descobertas que possam contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos e, para atingir tal propósito, é empregada uma linguagem simplificada, diferente daquela linguagem especializada que é utilizada pela comunidade científica. O produtor da divulgação científica não é a origem do conhecimento, ele apenas repassa um conhecimento. Assim, não cabe ao seu autor julgar as informações que está repassando. O seu objetivo maior é informar o que já foi descoberto e, se possível, apresentar a situação atual do uso dessa descoberta. O texto de apresentação científica situa-se no grupo dos textos expositivos, pois pretende transmitir conhecimentos científicos. É comum que um texto jornalístico de divulgação científica faça uso de alguns conceitos e terminologias científicos que são considerados básicos. A estrutura de um texto de apresentação científica não é rígida, pois depende do assunto e de outros fatores, como quem produz o texto, para quem se produz o texto, com que finalidade. Apesar disso, o autor apresenta uma tese e procura fundamentá-la em provas ou evidência, através de exemplos, comparações, resultados, dados estatísticos e etc. A linguagem é clara e objetiva. Os verbos são predominantemente no presente do indicativo. O autor se coloca de forma impessoal e emprega o padrão culto da língua.